o salve salve gente estamos trazendo mais um game de playstation 2 gente dessa vez o bomba pet aí é sem lançado versão de novembro e dezembro e galera o link do proprietário do game lembrando que não sou nenhum editor apenas divulga aqui não sou nem de todo nem como pet nem pés é apenas divulga aqui no canal então vou deixar o link aqui do próprio um proprietário do game que editou se pede aqui embaixo na descrição falar galera dá uma conferir no canal lá que é muito top canal dele então vamos lá galera vamos conferir esse lindo bomba pet de contato lembrando vocês que é um bom pé de grátis viu então vamos lá que na opções de treinamento e vamos editar aqui editar vamos aqui editar jogador é na aba que tem a europa 1 a europa a europa b áfrica e as américas também tem brasileira um b e também tem a série a gente tá muito top copa copa da argentina premier league é que o é campeão chip campeão league também libertadores clube extras bom gente atualizado eu sei que tá super atualizado top demais mesmo para minha equipe que a bássison for um bom e olhes as faças tá muito Insano, aqui do Flamengo eu vi que tá todo top também, vamos ver no Atlético Mineiro, Hulk, Diego Costa, as faces mano, não é aquelas 100% bem parecidas mesmo, algumas estão meio bugadas e outras não, mas pra ser um pet grátis tá muito bom pra vocês estarem baixando aí e revendo aí no seu Playstation 2. Bom gente, não vou mostrar aqui os clubes todos mano, porque aí fica chato demais, fica uma game play muito longa, é, vamos até nas equipes da Europa também, vamos na seleção brasileira gente, ó, você como vê já tem um Rafinha aqui também ó, ok, tá jogando bola demais esse Rafinha aí mano, clubes da Europa, vamos aqui no PSG, a face de Maria tá muito top mano, Neymar, Mbappé, olha o Messi também, bom gente, é isso aí, deixa eu voltar e vamos lá na, no modo de jogabilidade do jogo né, vamos aqui no modo partida mistoso, eu não sou nem um profissional assim, de jogar Playstation 2 gente, já fui mas não sou mais, vamos lá escolher qualquer time aqui, vamos ver a narração do Diago Life, se tá top mesmo ou não, deixa eu voltar aqui, escolher Flamengo e Juve, eu vou não mexer nas estrelas ali, deixar em 3 mesmo, vamos iniciar a partida só pra rever como é que tá esse game, Fala pessoal, eu sou o Diago Life, ele tem aqui ao meu lado, este urso de pelúcia, o Juizão Sol, o Manômetro, rapidou, bola rolando, quem for mais forte vai levar, a jogada vai pintando por aqui, o Bandeirinha tá dando impedimento, Bom gente, é isso aí, vocês viram a narração do Diago Life, tá muito top, ensinamento, se bem que eu não sou muito fã do Diago Life narrando mano, mas pra quem gosta, tá aí um bombapé atualizado pra narração do Diago Life, o link vai estar na descrição aqui do vídeo mano, e não esquece de passar no canal lá, do proprietário do game que tá editando aí, esse game tá muito top mano, valeu aí, um forte abraço mano, até a próxima aí, se Deus quiser hein.